Quando eu fico sem te ver Sinto meu coração revirar Eu sinto tanto desejo Não sei como te explicar Até parece que o mundo se acaba Quando eu fico distante de ti Meu Deus, o que eu vou fazer Se ela não voltar para mim? Meu Deus, o que eu vou fazer Se ela não voltar para mim? Nosso amor é um mistério Você nunca quis me ouvir E até parece que não gosta de mim Nosso amor é um mistério Você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir E até parece que não gosta de mim Quando eu fico sem te ver Sinto meu coração revirar Eu sinto tanto desejo Que não sei como te explicar Até parece que o mundo se acaba Quando eu fico distante de ti Meu Deus, o que eu vou fazer Se ela não voltar para mim? Meu Deus, o que eu vou fazer Se ela não voltar para mim? Nosso amor é um mistério Nosso amor é um mistério Você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir E até parece que não gosta de mim Olá, galerinha, se inscreva no meu canal Baú da Saudades Oficial Olá, galerinha, se inscreva no canal